Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez aqui fazendo uma gravação para vocês aqui Mostrando aqui o tempo, né? O tempo aqui em Aparecida de Goiânia Como é que está aqui, já se aproximando para chuva, olha como é que está aqui Tempo muito forte, viu? Já está se aproximando aqui para chover Olha aqui, mostrando aqui para vocês aqui Olha como é que está aqui, já está escuro Olha aí, olha Está se aproximando aqui para chover Hoje é 11, né? Hoje é 11 de janeiro Mês 1, né? Mês 1 de 2023, né? 11 de janeiro de 2023, né? Vou filmar aqui para vocês aqui, mostrar para vocês como é que está aqui o tempo Aqui, olha aí Olha como é que está aí o tempo para chover, olha aí Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira Estou aqui mais uma vez gravando para vocês o tempo aqui em Aparecida de Goiânia, né? Vou caminhar aqui para vocês aqui, vocês verem aqui Vou postar aqui para vocês mais E está chovendo, meus amigos, para cá já está chovendo aqui Olha aí, olha como é que está o tempo aí Ali onde eu estou filmando para vocês é o Colégio Delos Vocês já viram falar que no Garavelo em Aparecida de Goiânia é o Colégio Delos É aqui, olha Eu moro aqui próximo do Colégio Delos Perto aqui do Colégio Delos, olha aqui como é que está aqui o tempo aqui O tempo chega a estar escuro já Quero mandar um abraço para todos vocês que é inscrito no meu canal Vocês que estão chegando agora no canal Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Estou muito feliz de saber que o canal está crescendo O canal está ganhando inscrito Vocês estão se inscrevendo no canal Estou muito feliz Que vocês estavam deixando aí os comentários Está apertando o sininho, deixando o like Então fico muito feliz Que o canal está crescendo, meus amigos, viu? O canal Valdeci Vlogs está crescendo, viu? Olha aí Mostrando aqui para vocês, né? Eu gosto de fazer as gravações para vocês E vocês não dizerem Rapaz, é vídeo repetido, não Aqui Nós estamos aqui em Aparecida de Goiânia, né? Aparecida de Goiânia Jardim Tropical Garavelo, né? Garavelo Aqui é Garavelo Jardim Tropical, né? Olha aí Para vocês aqui Como é que está aqui? Olha aí Vou gravar para vocês aqui, né? Olha o tempão aí Olha aí Olha como é que está aí Está aí, meus amigos Olha como é que está o tempão aí, olha Olha aí Aqui Aqui já está chovendo já, né? Isso aqui é o Colégio Belos, olha Não sei se vocês conhecem, olha Olha aí Colégio Belos Está vendo aí? Olha Aqui é a Avenida Tropical, né? Aqui é a Avenida Tropical Onde eu estou aqui Olha aí Viu? Aqui é a Avenida Tropical Olha aí Olha como é que está o tempo aqui Olha como é que está aqui em cima Aqui, ó Olha aí Olha aí Olha o tempo aqui Olha o tempo aqui A nuvem aqui Olha aí, ó O tempo está bonito para chover aqui Está se preparando para uma grande chuva, viu? Uma grande chuva forte, viu? Realmente para cá Onde eu estou filmando para vocês, meus amigos É... Já está chovendo, né? Aqui é a quadra, né? A quadra aqui do Colégio Belos, né? E toda noite Quatro horas da tarde O povo vem para cá, né? Joga bola, né? Aqui é onde eu estou filmando para vocês Ali fica o próximo barão, né? Barão aqui do... Do Tropical, né? E tem outro barão lá do Jardim Tropical Tem esse aqui do Garavelo, né? O barão Submercado Barão E para cá tem um supermercado Tatico, ó Para cá eu estou gravando para vocês aqui Supermercado Tatico, né? Então Aqui sempre Sempre, meus amigos Chuva direto Sempre tem chuva direto, viu? Olha como é que está aqui o tempo Já está ficando escuro Ó Para cá já está chovendo Olha como é que está aqui Olha essa nuvem aqui, ó Está nuvem aqui em cima de mim, ó Vocês estão vendo aí, ó? Ó Vocês estão vendo aí, ó? Realmente o tempo fechou, né, meus amigos? Está fechando, né? O tempo está fechando para chover, né? Começou a ventar Está ventando Olha, meus amigos Olha como é que está aqui Olha aí Bonito o tempo para chover, não está? Está lindo Olha aí Olha essa nuvem negra aí Né? Olha aí Nuvem morena, né? Para cá já está chovendo Vocês estão vendo aí, ó Está chovendo já, ó Pois é, meus amigos Vocês aí do... Aqui de Aparecida de Goiânia Quero mandar um abraço Para todos vocês aí De Aparecida de Goiânia Aqui, né? Aqui de Aparecida de Goiânia Que eu sou também de Aparecida de Goiânia Vocês aí de Goiânia De Brasília Vocês de São Paulo Rio de Janeiro Pernambuco Piauí Ceará Maranhão Pará Rio Grande do Sul Rio Grande do Norte Quero mandar um abraço Para todos vocês Que é inscrito no meu canal Essas todas as cidades Revisita, tá bom? Nosso amigo, vizinho aqui É meu vizinho Está passando aqui agora Pois é Quero agradecer a Deus na vida De cada um de vocês Que é inscrito no meu canal, vé E... Todos os lugares do Brasil Quero mandar um abraço Para cada um de vocês Todos vocês Que é inscrito no canal Vocês aí do Rio Grande do Sul Rio Grande do Norte Santa Catarina Porto Alegre Vocês de Pernambuco Vocês aí do Ceará Piauí Brasília Quero mandar um abraço Para todos vocês de Brasília Quero mandar um abraço Para vocês aí Que sempre estão mandando Os seus comentários aí De São Paulo, viu? Vai me um abraço aí Do meu amigo Valdeci Vlogs Tá bom, meus amigos? Olha aí Olha como é que está aqui, ó Olha aí, meus amigos Olha como é que está aqui Até aí, ó Olha aí Você está vendo aí? Nuve Nuve negra aqui Ó Então está aí Vocês aqui de Aparecida de Goiânia Vocês conhecem aqui esse colégio, né? Esse colégio aqui Fica próximo aqui O supermercado Tático E o supermercado Barão, né? Meus amigos Aqui na Avenida Tropical, né? Aqui é a Avenida Tropical Para quem vai para o Tiradentes, né? E aqui para quem vai para a GO Né? Para cá, ó Aqui vai sair na GO GO 040, né? GO 040 Aqui é outra GO, né? Que tem para cá E para cá vai para o Jardim Tropical, né? Para Tiradentes, né? Para cá Tiradentes para cá Então Aqui eu quero dizer para vocês Que É um lugar também Bom para se morar, né? Aparecida de Goiânia Goiânia Né? É um lugar muito bom para se morar Né, meus amigos? Aqui é uma Avenida Muito movimentada Que passa do carro toda hora, né? Não para de passar carro Né? Então aqui é muito bom Muito maravilhoso Viu? Olha aqui, olha Caminhãozinho passando aqui Agora Os carros passando Então tá aí, meus amigos Eu vou Eu vou desligar Que parece que já está Começando chover Olha aí Olha o tempo aqui, ó Olha aí Olha aí Tá começando chover Então Vou desligar aqui Porque Deixa eu serenar aqui, né? Meus amigos Olha aí Então Quero mandar um abraço Também Para Manaus, né? Aí Manaus Muita gente que me segue É de Manaus Né? Olha aí Olha lá Olha o tempo oral aí Começando a ventar agora Meus amigos Olha aí Olha aí